Olha isso aqui galera, Pedro Temer precisa levar Alê, Ian e Samuel Bassuto. Fala galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os confrontos do Rei da Mesa que valiam aí o título da Queso Cup Teams a principal competição por equipes do Clash Royale, a final foi disputada entre a SK Calalas do Pedro Temer contra a Tribe aí do Samuel Bassuto. E a SK Calalas nessa final estava com a vantagem de ter que vencer apenas um confronto para ser a grande campeã. Já a Tribe que já havia perdido aí nessa competição, tinha que vencer dois confrontos da SK Calalas para se tornar campeã. E nesse último ponto do Rei da Mesa, a Tribe saiu na vantagem com 2x0 aí. Então chegou a vez do Pedro Temer jogar pela SK Calalas e ele tinha que vencer três jogadores seguidos da Tribe para dar o título aí para a sua equipe. E os três jogadores eram o Alê, o Ian 77 e o Samuel Bassuto. Então bora ver aí se o Pedro Temer conseguiu vencer esses três confrontos e dar o título aí de campeã a SK Calalas ou se a equipe Tribe aí do Samuel Bassuto conseguiu reverter a situação e levar aí para mais um confronto nessa final. Eu vou deixar o link de todo mundo que aparece no vídeo aqui na descrição. E se vocês curtem esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. De longe, foi menos emocionante do que do Atim. Tá na mão do Pedro, hein? Pra finalizar aqui, sem a necessidade de ter um rematch, Pedro precisa simplesmente limpar os três jogadores da equipe da Tribe. Só isso. Vamos ver como é que defende aí esse morteiro. Alê trazendo morteiro contra o Pedro, hein? Eu tô percebendo isso sendo um padrão, né? Eu tô percebendo que muitas pessoas que estão jogando contra o Pedro estão trazendo morteiro justamente contra ele. Isso tá sendo um padrão. Pode ser coincidência, pode não ser. Espírito sendo colocado ali por parte do Alê. Vamos ver se ele vai usar a habilidade do Pequeno Príncipe. Só os servinhos ali já faz a boa. Pedro Temer agora, mais uma vez, preocupado que esse morteiro vai ter que gastar alguma coisa. Colocou o Príncipe ali. Será que ele já tem Bola de Neve? Tem a Bola de Neve na rotação ali. Consegue parar bem. O problema é que o morteiro vai bater mais uma vez. Colocou o Pequeno Príncipe para fazer a função da limpeza. Estranho o Pequeno Príncipe ter mirado no Mineiro, né? E não o servo para matar logo, mas no final conseguiu defender. E agora aparecendo o Gigante por parte do Pedrão. Vindo forte. Como é que defende esses servos aí? Esse Gigante pode conectar ali na torre, mas o Pequeno Príncipe fez valer demais ali. Conectou um hit pelo menos. Matou o Pequeno Príncipe. O Pedro Temer está no jogo, hein? Você lê super chat? Eu li até seu chat normal. O que dirá super chat? Morteiro evoluído é a vez. Vamos ver se consegue tirar fácil de campo ali. Colocou uma Bola de Neve justamente para fazer isso, né? Para esse morteiro já acabar logo. Conseguiu o Pedro Temer tirar de campo sem muitas preocupações. E agora vem o Espírito. Já dá um Veneno ali também. Gigante foi colocado. Dá servos ali em cima. Vem o Cemitério finalmente. Vamos ver como é que defende esse Cemitério. Bola de Neve foi jogada ali para dar aquele atraso no Pequeno Príncipe. Olha só, batendo demais. O Pequeno Príncipe acabou morrendo. O Gigante ainda está vivo. Tem Pequeno Príncipe do outro lado também. O Gigante vai dar um socão. Bateu naquela torre o Gigante. Conseguiu bastante dano. Novamente vendo o Morteiro. Como é que defende tudo isso. Coloca ali o Servo. Será que tem já na rotação a Flecha? Colocou as Arqueiras evoluídas no Peu do Temer. E já dá Gigante do outro lado. Forçando para cima aqui do Ali. Oportunidade boa agora de matar esse Pequeno Príncipe. Olha a Arqueira evoluída. Conseguiu matar ele. Tem Arqueira evoluída do outro lado também. Obrigou ele a defender. O Gigante chegou lá. O Peu está com o domínio do jogo. Apesar de ele estar atrás em relação a dano. Mas o Peu aos pouquinhos ele está levando a melhor. Vai conseguindo colocar mais um Gigante na partida pelo TM. Sempre acompanhado desses Servos. Vamos ficar de olho nesse Pequeno Príncipe aí. Resetado novamente. Já dá uma ótima Flecha. Hum, dessa vez não matou o Pequeno Príncipe. Perigoso, hein? Como não matou o Pequeno Príncipe. O Ali pode tentar fazer algum tipo de ataque aí. Vamos ver ali a torre batendo. Na verdade ele deixou o Pequeno Príncipe morrer ali para a torre. O Ali aparentemente não curtiu alguma coisa ali do que está rolando. Vamos ver o quê. Conseguiu ali o Pedro TM colocar de trás esse Pequeno Príncipe. Já vai colocando veneno. Aproveita que tem veneno da Gigante Cemitério na ponte, Pedrão. Vamos ver se ele vai fazer isso. Colocou ali o Príncipe das Trevas. Agora sim o Gigante apareceu. Vai ter que vir o Cemitério. Colocou os Servos primeiro. Cemitério nada ainda. Deu Bola de Neve, né? Para tentar tirar de campo ali aquele Pequeno Príncipe. Já deu a Flecha também para dar dano. Vai colocando o Pequeno Príncipe aqui atrás. Agora está perigoso esse momento do jogo, hein? Vai ter que ciclar rápido aí seus Feitiços. Senão vai se complicar ali o Pedro. Bola de Neve em cima disso tudo. Também acompanha o das Arqueiras. Foi uma boa defesa. Gigante do outro lado está passando. Agora é Gigante do lado de cá com Cemitério, hein, Pedrão? Estou confiante, hein? Vamos ver. Colocou o Príncipe das Trevas. Não foi o Gigante, mas foi o Príncipe das Trevas. Já dá uma Bola de Neve lá em cima. Ele precisa desse dano, hein? Já deu uma ótima Flecha ali. O Espírito não pegou um Esqueleto nenhum. Está conseguindo muito dano com aquele Cemitério. 642. Já coloca mais um Gigante. Olha só. A Arqueira Evoluída vem na hora certinha. Aqui embaixo tem que colocar uma Flecha, alguma coisa, para se defender. Preferiu colocar o Príncipe das Trevas. Já dá também o Pequeno Príncipe. Não tem mais nada para fazer nessa partida do Alê. É só defender esse mineiro que não precisa de mais nada. O Pedro consegue a vitória. Coloca ali o primeiro ponto nesse terceiro... Nesse quinto set ali, o Pedro T.M. E vamos que vamos, galera. Pedro T.M. vs. Ian. Não vimos Ian jogar no dia de hoje. E Pedro está dizendo o quê? Morteirinho de paridade. O problema é que Ian já veio de terremoto, hein? Já veio ali de resposta para o Morteiro do Pedro. Porcos aí é a escolha do Ian. O Pedro vai colocando ali o Mineiro do mesmo lado, né? Daqueles porcos. Vai ter que gastar mais alguma coisa. Gastou ali o... O Tronco. Ian que gosta muito desse deck, né? Usa bastante. Novamente. Novamente aí vindo a porcada. Vamos ver como é que o Pedro vai terminar essa defesa. Colocou ali o Morteiro mais avançado. O problema é que veio o terremoto junto. Espírito foi a escolha do Pedrão. Provavelmente tem encomenda nesse deck ali o Ian, né? Já puxa tudo por outro lado. O Servinho ali já fica na saudade da torre. E o Pedro já começa ali com o pequeno príncipe do lado que o Ian está atacando. Colocou os Goblins ali. Vamos ver esse Veneno agora pegando o valor. Repara que ele não deu ali o Mineiro, né? O Pedrão segurou a onda nesse Mineirinho. Já joga um Tronco. Não deixa esse Recruta bater, não. Divide ali os Esqueletinhos. Isso é perigoso. Vamos ver como é que o Pedro vai defender esses Esqueletinhos evoluídos. Conseguiu defender na tranquilidade. Uma ótima defesa do Pedro, mas ela não acabou ainda, né? Pode vir um novo ataque ali do Ian. O Pedro já vai colocando o Veneno. Vai ter que gastar mais alguma coisa ali se ele usar a habilidade. Coloca os Goblins ali. Faz exatamente isso. Usa a habilidade. Dá o Mineiro defensivo. Vem a porcada. Como é que defende tudo isso aí o Pedro? Colocou o Espírito no apoio, na ajuda. Conseguiu fazer uma ótima defesa do Pedrão. O Mineiro estava ali no apoio também. Pedro joga muito de Morteira, a gente sabe, né? Então ele enfrenta esse tipo de deck toda hora, todo dia, o tempo todo. Sabe exatamente o que fazer. Vai colocando o Espírito daquele lado. Vem a porcada. Colocou os Goblins ali. Vai colocando também os Servos. Dá um tronco de qualidade. Ian agora vai ter ali o seu pequeno príncipe sendo alvejado. Chamou até amanhã ali o Ian, hein? Tá preocupado. Colocou ali o Morteiro na hora. Vem ali o Porquinho. Já dá mais uma vez ali Servos com o tronco. Esse Porquinho não tá batendo. Não tá deixando bater de jeito nenhum. Vai atacando agora de Mineiro daquele lado. Olha só isso. Já puxou ali os Esqueletinhos. Vamos ver se os Servos vão fazer a boa. Conseguiu defender. Os Servos vão conectar na torre. Vai dar muito dano. O Morteiro também bateu. Vem novamente a porcada. Sempre fazendo a mesma jogada do Pedro, né? Sabe que tem que defender ali sem usar o Morteiro. O Morteiro tá sendo só pro ataque. Colocou mais um pequeno príncipe. Aos pouquinhos o Pedro tá entendendo o que ele tem que fazer. Já colocou mais o Morteiro do lado de lá. Vamos ver agora. O que que faz? Colocou aquele Goblin. Olha só. Essa Torre Inferno não vai ser suficiente. Colocou os Servos ali na hora pra conseguir fazer esse Morteiro passar. Cadê o Mineiro? Tá na hora. Coloca o Mineiro lá em cima. Exatamente isso. Do outro lado vem a porcada. Vai colocando mais um Morteiro. Chamando atenção. Olha a pressão que faz o Pedro lá em cima. Os Servinhos estão batendo. Que isso, Pedrão. Vamos ver se tem um Veneno ali. Fazendo ali aquele pequeno príncipe morrer e pegar valor com o Veneno. 1712 Divina Torre. Ele realmente joga diferente com esse Tec. É impressionante o que faz o Pedro teme quando tá de Morteiro na mão. Vem mais uma vez ali a porcada. Vamos ver como é que ele vai defender isso. Fazendo a mesma coisa que ele já tá fazendo. Coloca ali. Os Servos colocam o Tronco. O problema é que agora ele precisa atacar. E é com o Veneno lá em cima. O Mineiro segue batendo. O Veneno pegando. O Servos do outro lado. Ele já vai ciclando Servinhos aqui também. Olha só o Pedro TM. Conseguindo mais um Mineiro lá em cima. Com um bom Veneno. Pra fechar esse jogo. Que que fez o Pedro TM nessa partida? O Ian comiu um negocinho. Na mesma hora ele já pegou um prato de alguma coisa ali. Já mastigou. Que que é isso? É doideira, né? Tem que ver isso. Tem que ver legal. Vamos lá. Banimento. Lembrando aqui que é os Recrutas. E também o Goblin Gigante. Goblin Gigante que é uma carta aí que tá... Que deu uma tiltada no Samuel, né? Vai colocando ali o... O Pequeno Príncipe de cada lado. O Príncipe das Trevas ali por parte do Samuca. Colocou os Servos ali também. Já dá uma encomenda. O Pequeno TM tá na mesma dúvida. Ah, não. O deck do... O deck do... Do Samuel é gigante com cemitério, hein? Gigante com cemitério. Vamos ver o que que o Pedro separou pra isso. Vai colocando o Mineiro lá em cima. Conectou direto no Príncipe das Trevas. Samuel tem um Príncipe na volta. Já coloca um Cavaleiro defendendo as duas Arqueiras. E também vai defender esse Príncipe das Trevas. Na qualidade da defesa não tomou nenhum hit. O Pedro tá extremamente... Concentrado nesse jogo. Vai colocando o Pequeno Príncipe do mesmo lado do gigante. Coloca a habilidade ali, né? Pra já... Rapidamente esse Pequeno Príncipe mirar firme naquele gigante. Dá uma resetada no Pequeno Príncipe também ali. Os dois jogadores, né? Tanto Samuel colocou a Bola de Neve. Hum, não sei não essa Torre Bomba, hein? Essa Torre Bomba foi um pouco a mais aí do Pedro. Não quis aceitar nenhum tipo de hit na Torre do Gigante. Olha só por que que foi a mais, hein? Vai atacando agora firme do outro lado. Coloca esse Cavaleiro evoluído. Vamos ver se vai ter a flecha. Coloca o Mineiro por aqui também. Já dá uma encomenda. Gigante vai bater. Ó, esse Gigante bateu duas vezes. Aquele Gigante, se o Pedro tivesse deixado bater, ia bater uma vez só. Aquela Torre Bomba mais, ele meio que trocou um hit do Gigante por ter tomado dois, né? Então foi um erro aí já do Pedro na partida. Vai colocando o Veneno lá em cima no Pequeno Príncipe. Não pegou na Arqueira. Chance aí de Samuel atacar, então, vir com tudo. Vai colocar Mineiro lá em cima. Vamos ver como é que ele defende agora o cemitério que vai chegando por aqui. Cadê a encomenda? Se não, é prejuízo. Esperou, esperou, esperou. Agora sim, apareceu na hora certa a encomenda. Pelo TN fazendo uma belíssima defesa. Dá a Goblins também. O Gigante não passou. Foi uma ótima defesa do Pedro dessa vez, hein? Conseguiu defender muito bem. Vendo que ele não tinha o... Ele não tinha o veneno para se defender, né? Então foi uma belíssima defesa. Vai colocando o Pequeno Príncipe do lado dos servos ali. Vem ataque do outro lado agora de Gigante. Pequeno Príncipe tá por ali no apoio dos servos. Não deixa bater. Esse Gigante foi na emoção do Samuel. Agora quem vacilou foi o Samuka. Vamos ver se tem habilidade. Usou a habilidade ali na hora certa. Vai colocando aquela bola de neve. Tem que gastar mais alguma coisa. Olha esse Mineiro batendo naquela torre. Vai conseguir um dano. O Pequeno Príncipe vai bater também nesses servos. Na verdade bateu no outro Pequeno Príncipe, né? Consegue nesse momento ali o Samuel Bassuto voltar com esse Pequeno Príncipe. E também com esses servos e Príncipe das Trevas. Mas o Pedro e o TN teve uma belíssima encomenda na hora certinha, certinha, certinha. Um minuto e trinta nesse jogo. O Samuel vindo com o Gigante ali do outro lado, né? Arqueiras evoluídas aparecendo. Veio pelo mesmo lado. Isso foi ruim aí pro Samuel. Era pra ser dividida. Vamos ver se vai ter a encomenda na hora certa ali. Vai ter que gastar mais alguma coisa. Decidiu defender ali no Mineiro, né? Agora sim deu a encomenda. E deu um veneno defensivo aqui atrás. O Samuel colocou... Esse Mineiro eu acho que do Pedro dava pra ser na torre, né? E depois ele daria encomenda. Mas agora sim, Mineiro foi na torre. Um bom veneno por parte do Pedrão. Tá controlando muito bem o jogo. Pegando vantagem em relação a esse veneno ali agora. Teve que gastar um tronco ali. Do outro lado ele aceita o dano daqueles servos, né? Pra dar uma engolada nas duas torres. Vamos ver agora a Torre Bomba sendo colocada. 48 segundos apenas pra terminar esse jogo. É a última defesa que pode ser do Pedro TN. Vamos ver como é que ele vai defender isso. Já vai colocando ali um veneno defensivo também. Bem, bola de neve foi colocada pelo Samuel. Na verdade o Samuel ajudou nessa bola de neve ali. Só que o cemitério tá batendo bastante. Mais um ataque agora do Samuel Bassotto. Já pressionando. Vindo forte. Vamos ver agora se ele consegue levar ou não. Já colocou mais um cemitério por aqui. O veneno foi colocado. Será que tem encomenda pra fechar esse jogo? Quem sabe? Vai colocando ali o cemitério com o veneno. Mais uma vez o gigante na ponte. Não deixa o Pedro respirar. O Pedro nem precisa mais atacar, né? É só segurar e não tomar mais dano. O problema é que vai vir cemitério a qualquer momento. Colocou o Cavaleiro evoluindo. Na hora certa veio a evolução. Será que tem veneno aqui embaixo? Colocou um ótimo veneno. Um servinho passou pra bater. Lá em cima o Mineiro segue batendo. E é o grande campeão. A equipe da S.K.K.Lalas. Com o Pedro TM. Levando nesse último set todos os jogadores da equipe da Tribe. É o MVP com certeza da competição. Pedro TM é o nome da fera. É o nome da S.K.K.Lalas. E é o nome do Brasil nessa competição sendo o grande campeão junto a sua equipe. Pedro TM é o nome dele. O Samuel fazendo uma temporada de Kessu Cup ali. Entrando nos playoff. Também simplesmente incrível. Incrível. Tivemos dois brasileiros sendo destaque de mais uma competição, hein, galera? Muito destaque aqui pro Samuel. Muito destaque aqui pro Pedro TM. Não tivemos destaque de Muzi e Mohamed nessa competição. Apesar dos dois estarem na mesma equipe, né? Então a gente se orgulha muito por dois brasileiros sendo destaque demais.